Olá, você que se liga aí na TV Portal Correio. Hoje a gente recebe o prefeito de Princesa Isabel, Ricardo Pereira, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre o balanço do ano de 2017 e algumas projeções para esse ano de 2018. Então, prefeito, queria que você começasse falando um pouquinho sobre qual foi o balanço desse ano que passou e o que é que o prefeito pretende para 2018. Inicialmente, cumprimentar a todos os telespectadores, dizer da nossa alegria em estar aqui, trazer o nome de Princesa. Princesa, uma cidade extremamente importante no cenário político brasileiro, com a Revolução de 1930, e dizer da nossa alegria de estar prefeito de Princesa. Foi um ano extremamente difícil, um ano onde nós tivemos que desenvolvermos uma prática voltada exclusivamente para a recuperação fiscal e financeira da prefeitura. Recebemos um município com sete meses de salários atrasados, recebemos com dívidas impagáveis de PASEP, seguro-safra e tantas outras contribuições. Mas dentro da nossa linha de desenvolvimento, de austeridade e, acima de tudo, de transparência, nós diminuímos a marca pública, enxugamos de 14 para sete secretarias, extinguímos todas as 14 subsecretarias que existiam. Uma coisa bem interessante, graças a Deus, todos os funcionários efetivos do município e aposentados e pensionistas estão com seus vencimentos rigorosamente em dia, graças a essa política de austeridade que a gente está fazendo, graças às parcerias que nós temos com o governo do estado, com o deputado Evasso Bezerra, deputado Hugo Mota, senador Ramiro Lira. São pessoas que estão nos ajudando aqui de João Pessoa e de Brasília, porque hoje os prefeitos da Paraíba e do Brasil dependem exclusivamente de ajudas de parcerias do governo federal. E tivemos o maior calote da história do presidente Temer em se comprometer a passar a AFM, era um dinheiro que todos os prefeitos do Brasil esperavam receber e que infelizmente não receberam. Então a gente está na expectativa de receber essa ajuda agora em 2018, mas com um pé atrás. Há uma perspectiva, já saiu a projeção futura de fevereiro e março. A gente precisa reavaliar e fazer um planejamento para que a gente não entre no caos administrativo como muitos e muitos municípios brasileiros estão sofrendo. Prefeito, com relação às promessas de campanha que foram feitas dois anos atrás, eu queria saber o que foi cumprido pelo prefeito. Olha, no nosso primeiro ano de governo, nós atingimos uma marca nacional, que eu acredito que seja invejável. De 62 propostas, nós cumprimos 63% dessas propostas. Ou seja, mais de 40 propostas foram cumpridas, graças a Deus. Estamos trabalhando para que a gente chegue em 2020 com algo em torno de 90%, 95% dessas promessas cumpridas. E um dos caos que está no meu plano de governo, e eu estou fazendo uma avaliação profunda, é que eu me comprometi, perante o funcionalismo público, de ter um piso nacional. Você imagine só um piso nacional de salário mínimo lá, um piso municipal, melhor dizendo. Mas em função da PEC dos 20 anos, a gente tem um problema muito sério aí, que é um problema fiscal e da lei de responsabilidade fiscal em função desse aumento. Então, a gente está avaliando, mas assim, o que der para a gente ir por categoria, nós iremos trabalhar para que nossos funcionários possam ter uma remuneração digna e justa. Ainda falando em funcionalismo público, queria saber se você disse que pegou a máquina com 7 meses de salário atrasado. Hoje, o pagamento está em dia, e também queria saber se existe previsão, se tem alguma perspectiva para concursos na cidade. Sim, a máquina está em dia, graças a Deus. Todos os funcionários afetivos, todos os aposentados e pensionistas estão rigorosamente com seus salários recebendo dentro do mês de trabalhado. A nossa defasagem é em função da greve que aconteceu no governo anterior e que houve uma evasão escolar muito grande. Mas nós somos o único prefeito no Brasil, eu posso lhe dizer isso, numa cidade, num porto de princesa, com a receita que nós temos, que hoje está estocado em nosso almoxarifado, tênis escolar, calça jeans e blusa, além do kit escolar e o kit de saúde bucal para todos os alunos matriculados na rede municipal. Isso é algo extremamente importante para a gente recuperar, porque nós temos um déficit hoje no Fundeb de algo em torno de 300 mil reais mensais e a gente pretende reverter isso a partir de 2019. Então a gente quer que a princesa se desenvolva e volte a ter o turismo que existia há 10 anos atrás. Nós estamos fazendo um trabalho muito forte na área de cultura e eu espero em Deus que a gente possa alavancar a princesa no turismo. Falando em cultura e entretenimento, como é que o prefeito Ricardo Pereira vai fazer para balancear os gastos públicos com saúde e educação com as festividades de carnaval que estão chegando por aí? Não será fácil, mas a gente está fazendo a nossa parte. Nós vamos fazer um carnaval de apoio total aos blocos. A princesa tem um bloco muito importante, que é o bloco das virgens. E vamos ter dois dias de carnaval. Claro que a gente já recebeu um alerta do Tribunal de Contas, priorizando as folhas de pagamento, eu acho que é assim que tem que ser. E vamos fazer um carnaval dentro do nosso orçamento, dentro da nossa possibilidade real de fazermos a nossa parte financeira. Não é fácil, mas a princesa está com os pés no chão e continuará com os pés no chão nesse sentido. Para a gente finalizar, prefeito, queria que você esclarecesse um pouco essa situação a respeito do hospital da princesa. Sugiro o Boatis que seria fechado, mas qual a posição da prefeitura com relação a isso? Veja só, a politicagem, infelizmente, ela destrói o nosso país. É uma notícia falsa, alardeada, é muito difícil de você seguir a velocidade, em função dos meios de comunicação que existem hoje, principalmente as redes sociais. O que acontece é o seguinte, o Hospital São Vicente é um hospital que é um hospital dia, ele funciona das 7 da manhã às 7 da noite, então ele só faz atendimento ambulatorial. Lá, esse hospital, ele atende especialidades, que são médicos que saem de João Pessoa, Campina Grande, e que vão para a princesa, dar o seu plantão e fazer com que os pacientes não venham para João Pessoa, por exemplo. Só para você ter uma ideia, nós temos 16 especialidades no Hospital São Vicente de Paula. Desses 16 especialistas, que são cardiologistas, são neurologistas, reumatologistas e tantos outros, o que acontece? No mês de dezembro e janeiro, são meses que os médicos tiram férias. Então, automaticamente, isso é uma política desde 2007, quando eu então era secretário de saúde. Então, a gente fecha em tese o hospital no sentido de especialidade, mas o atendimento ambulatorial, ele continua da mesma forma. Vou dar um parâmetro para você. A princesa é muito rica em saúde pública. Você veja, o governo do estado tem uma UPA lá, é uma UPA 24 horas para atender urgência e emergência. Toda parte ambulatorial de atendimento, 24 horas. Essa UPA, ela consome 750 mil reais do estado, todo o santo mês. E nós temos o hospital regional, para cirurgias eletivas e para urgência e emergência, quando há, no caso, que ou chega através da UPA ou chega através do hospital regional. O São Vicente, ele é esse hospital dia, de 7 da manhã e 7 da noite, voltado para essas especialidades. E lá funciona também o laboratório municipal, que esse ano fez mais de 70 mil exames. 70 mil exames. Então, você imagina o que significa isso para uma população como a princesa. Então, nós temos um plano, e esse plano está em andamento, junto com o governo do estado, de nós municipalizarmos o hospital regional, que é algo constitucional. O que nós temos, os serviços do hospital regional, nós vamos pegarmos os serviços do São Vicente e alocarmos dentro do hospital regional. Mas essa questão de fechar o hospital São Vicente, Paula, não passou de uma factóide. Mas, enfim, nós estamos tocando o barco com muita dificuldade, mas, acima de tudo, com muita firmeza para que a princesa volte a trilhar no caminho do desenvolvimento. A gente agradece mais a sua presença aqui, viu, prefeito Ricardo? Muito obrigado a vocês e que Deus abençoe a todos nós. Para você acessar mais conteúdo como esse, você já sabe, acessa lá, portalcorreio.com.br.